O homem que te quer age dessa forma, olha só. O homem que não te quer age de uma outra forma. O homem que não te quer, eu acho que você vai entender mais fácil isso. O homem que te quer, que não te quer, ele é subjetivo. Vamos marcar, mas vamos marcar quando? O quê? Ah, que saudade. Saudade de quê? De quem? Por que não me fala comigo? Quero te ver. Me ver que horas? Quando? Sumida. Sumida como? Quem sumiu? Ah, qualquer dia a gente sai. Poxa, lembrei de você. Lembrou o quê? Do que você está falando? Quando vai ser? O quê? Por quê? Quando? O que você estava fazendo? É subjetivo pra caramba. Ensabuado, escorregadio. O homem que te quer é reto. O homem que te quer, ele te... Segunda. Cinema. Estou passando aí. Hoje não dá, amanhã eu te ligo. Bum, mensagem chega cedo. Olha, estou cansado pra caramba, trabalhei muito. É, hoje eu estou agora quietinho aqui, mas amanhã eu te ligo. Bum, e te liga. Sexta-feira, vamos fazer alguma coisa? Não é? Ah, qualquer dia eu acho. Por quê? Vamos ver, minha ex. Não, ele é reto. Direto na ação. Esse é o homem que te quer. O homem que te quer, ele é direto, reto na ação. O homem que não te quer, ele é confuso, ele é subjetivo, ele é ensabuado. E saber ler esses sinais é determinante. Agora, sabe o que é mais determinante nisso tudo? Eu vou te falar. É saber o que você quer. E quando você sabe o que você quer, você vê esses dois comportamentos. A pergunta que você tem que se fazer é assim. Esse aqui se afasta ou se aproxima do que eu quero. Esse se aproxima. Então, eu continuo investindo. Esse aqui se afasta ou se aproxima do que eu quero. Se afasta. Eu quero alguém que esteja disponível. Eu quero sair sábado. Eu quero beber bons drinks. Eu quero viajar. Eu quero sair em público. Eu não quero só ficar na casa dele. Eu quero conversar. Eu quero namoro. Esse aqui te entrega isso? Não, ele me afasta. Então, você não negocia os seus valores. Você não negocia o que você quer da vida por algo que você quer agora. Porque criança faz isso. Criança quer um prazer imediato. Esquece que pode dar cárie. Esquece que se ficar acordado muito tempo vai dar ruim. Criança só comeria o que quiser. Depois fica doente. Criança só faz o que quiser. Depois fica, sei lá, cansada, estressada, mal, se machuca. Então, você tem que saber. Esse me afasta ou me aproxima? Me afasta. E aí, o próximo nível dessa cebola, dessa camada. O próximo nível é, eu sei que esse me aproxima, eu sei que esse me afasta. E daí? E aí? O que você faz? Aí a gente separa as mulheres das crianças. As mulheres das meninas. Os homens dos meninos. O que você faz com essa informação? Ítalo, eu me afasto. Perfeito! Eu me afasto porque estar com ele me afasta do que eu quero. Eu continuo com esse. Ou então, eu não quero nenhum dos outros. Eu quero mais. Eu quero além. E eu ajo. Eu não me fecho. Eu não fico me controlando e esquecendo da vida. E ai, meu Deus, sofrendo. Não, eu sou uma mulher de alto valor. Eu vou em busca do que eu quero. Eu não vou desistir porque eu me machucou. Eu não vou desistir porque eu não acertei de primeira. Quando você era criança, você caiu centenas de vezes e levantou e está andando aí. Você não desistiu? Agora você está desistindo? Porque você se machucou três vezes? Caraca! Lembra que você era boa lá atrás. Lembra das coisas úteis que você já fez para você e para a sua vida. Esse é o recado de hoje. Você entendeu isso? Homens que não querem, confusos, ensabuados, dúbios. Homens que querem, não tem tons de cinza. É preto no branco. Ou é ou não é. Ponto. Acabou. Fuja desse homem. Se aproxime desse homem. Se gostou desse vídeo, então dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Senta o dedo nesse like. Se inscreve no canal. Toca aqui em se inscrever e me segue no Instagram, arroba Itulaventura, para a gente se conectar ainda mais. Lá eu posto meu dia a dia com a minha família. Eu vou amar saber que você saiu daqui e foi lá para o Instagram. Grande beijo. Tchau.